1, 2, 1, 2, 3, 4 E aí, Sérgio, então eu vou falar, vou contar 1, 2, 3, você pode começar. 1, 2, 3. Claquete. Quando eu gravo na televisão, o cara do ódio lá, está me ouvindo aí, viado, o cara já conhece a rir, o cara. Antônio Aguilar. O José Bélio Sérgio está aqui fazendo um documentário sobre a Jovem Guarda. A Jovem Guarda vai completar 50 anos, meio século. Tem músicas que não... Tem músicas que não... Tem músicas que... Tem... Fala. É falta de fazer televisão ali. Então me organiza aí, o que vai ser agora, a primeira foto? Ele tinha o... Você está gravando? Tá, por favor. Pode ir? Então, vamos começar daqui. Então você faz isso, Sérgio. É o seguinte, ela aconselha para você, você vai fazer uma espécie de uma apresentação. E Bethany, então, um dia me disse, olha, Caetano, você devia ver o programa da Jovem Guarda. O retrato que eu te dei... Teve a Wanderleia, a Wanderleia... Qual era o nome da Wanderleia? Pera, pera, aí eu ia apagar. Ai, rai! É assim mesmo. Gravação é assim mesmo. Porque realmente é um espetáculo muito bonito. Vale a pena ver. Obrigado, eu precisava desse apoio. E ao lembrar eu sinto novamente, então... E porque o verdadeiro artista é estado de espírito. Porque ali, ao contrário desse negócio do pessoal da música popular brasileira, ali tem energia. Na hora que eu saio do Teatro Record, já me pediram autógrafo e eu não sabia como é que dar o autógrafo. Viva a Jovem Guarda! Preste atenção, você pensa que ama... Agora você fala pra mim, Gonzaga, boa tarde. Boa tarde, senhor Carlos Gonzaga. A minha mãe falou, olha, eu nem sabia que minha filha cantava. Espera um pouco, um pouquinho mais... Que era o hoje, hoje não, mito, apaga. Ih, errei aí. Quem planta desse jeito, termina colhendo tempestade. Mas onde eu tava aí pra poder emendar? Hoje tem pouco, né? Hoje tá ralinho. Porque é isso que o Brasil precisa, dessa juventude atuante. E me perdi, é isso. Dois, três e... Tarde fria, chuva fina e ela esperar... Olha, eu acho que a razão da vida é o sonho. Se você tirar o sonho do coração de um homem, você tira a própria vida dele. Eu sou uma pessoa completamente feliz e realizada. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho tudo que eu sonhei, mas sonhei com tudo que quis. Mais ou menos essa frase. Eu vou falar, vou dar um, dois, três, você pode começar. Aí você fala, Gonzaga, como é que você começou a carreira? Um, dois, três, gravando. Senhor Carlos Gonzaga, como que o senhor começou a sua carreira? Cantando. E com isso, eu acho que nós estimulamos, fizemos uma cultura jovem no país. E quando eu morrer, eu não quero que vocês se lembrem de mim, não. Eu não quero que vocês se lembrem das minhas ruas. Eu só tenho a agradecer a Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É isso aí. Éramos todos jovens. Éramos todos jovens. E com isso, eu não quero que vocês se lembrem de mim, não quero que vocês se lembrem de mim, não quero que vocês se lembrem de mim. E com isso, eu não quero que vocês se lembrem de mim. E também, se você se lembram de mim, não quero que vocês se lembrem de mim. Aqui, a antiga TV Record tinha a sua base para a transmissão dos mais assistidos programas da época, dos antológicos festivais de MPB. Aos campeões de audiência dos domingos à tarde, o programa Jovem Guarda. Em 17 de junho de 1967, um incêndio fulminante destruiu o Teatro Record. Assim como este, outros três incêndios atingiram dependências da emissora na década de 60. Seja por acidentes, seja por atos terroristas, estes incêndios destruíram praticamente todas as fitas e filmes que guardavam as imagens desses preciosos programas. E um capítulo muito importante da história do audiovisual brasileiro foi enterrado para sempre, junto com as cinzas destes incêndios. Mesmo assim, vamos tentar contar a história de como foi que um programa de jovens cantores, criado com o objetivo de tampar um buraco na programação das tardes de domingo, acabou se tornando o maior fenômeno popular da televisão brasileira. Bom, para entender essa história, temos que voltar bem atrás do tempo, até o surgimento de um novo tipo de música chamado rock'n'roll. Aplausos Aplausos Aplausos